Ou faz do jeito que eu pedi, ou eu não uso. Ah, eu não gosto de moda tipo assim, bem comportada. Ah, fala sério, Berta, olha isso daqui, tá parecendo um saco de batata, tá horrível. Mas com esse corpinho lindo que você tem, meu amor, pra que apertar? Esse modelo tá divino pra você. Ela tá certíssima, Berta. Eliana, querida, desculpa, fui eu que errei. Por favor, Rosa, dá uma apertadinha aqui na cintura, meia polegadinha, e no quadril também, tá bom? Será que? Linda. Linda. Até que fim, hein, mãe? Você nunca tá presente quando eu preciso? Eu tenho que ser Deus pra estar em todos os lugares. Chegou em boa hora, Vitória. Então, mãe, olha aqui, ó, eu queria uma coisa mais colada, assim, ó, entendeu? Bem gostosa. O que você acha? Que filha é essa, Vitória? Olha aqui, eu já pedi pra Rosa dar uma apertadinha na cintura e no quadril e só, tá bom? E aí, eu passo embora, dona Vitória? Pode, pode, meu amor, vai. Tira o vestido, o Rosa segue todas as instruções, se precisar, usa uma modelo. Como é que você foi de viagem? Como foi a convenção? Ah, foi tudo bem, mas foi uma correria. Cheguei em casa, fui correndo pra casa me trocar e adivinha? Rostinho colado com o Alex, se oferecendo. O quê? A bisca da Raquel. Daí eu agradeci a notinha, ó. Ai, que ódio. Bom, hoje eu ainda tenho um recital do Alex à noite. Ai, Berta, querida, me faz um favor. Pega um comprimido também pra mim, uva. Minha cabeça tá explodindo, olha. O que aconteceu com você? Uma amiga minha... Estúpida! Estúpida! Isso é pra você aprender a não me desobedecer. Meu amor, o comprimido, o suquinho... O que foi? O que houve? O que você fez? O que é isso? Veja como ela tá bonita. Que cabeleireiro idiota você foi! Vitória falou que você não podia mudar. Você foi avisada, meu bem. Eu disse que se você quisesse trabalhar comigo... teria que me obedecer cegamente. Eu falto um dia e é o bastante pra você... ir a um salãozinho de bairro qualquer... e se arrumar como uma doméstica em dia de festa. Leve daqui. Leve, 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 leve. Vem, Chino. Vem, vem, vem. Olha, eu trouxe até o suco. Toma, vai. Você vai se acalmar. O que foi que você foi fazer, meu bem? Eu nunca pensei que... Olha uma coisa, a Vitória tem toda razão. A sua maquiagem é tão desastre. Uma amiga minha, ela trabalha no salão... Eu sei, só que o trabalho dela é um pouco antigo, um pouco pobre. Você não percebeu? Mas ela me pegou e... Eu sei, minha querida, mas a sua amiga tem um gosto um pouco duvidoso. Ela borrou todo o seu rosto. Olha, tira daqui, tira... Começa pelo cabelo, vai. Você escova um pouquinho só. Vai ter que lavar o cabelo pra tirar um pouquinho desse laqueiro. Mas não precisa tanto, Cristina. Que exagero, a Vitória é um pouco exigente, tá certo? Mas foi só uma bronca. Ela bateu na minha cara, Berta. Ela me bateu e isso eu não vou tolerar.